E aí pessoal beleza? Aqui é o Fernando Braseiro, estamos de volta aqui com o nosso Moemon, após conseguimos vencer a Elite dos 4 e nosso rival, voltamos para Palette, vamos ver aqui o professor nos dar uma missão né, nós temos que, vamos ter que atualizar nossa Pokédex, e teremos que ir até as 3 Islands, que agora serão 7, 7 Islands, então vamos nos atualizar aqui, e partir direto para Vermilion, vamos pegar nosso Pokémon voador, que é a Charizard, vamos voar, onde é que é Vermilion mesmo, essa aqui né, desacelerar, não aqui é Filch, aqui é do Vermilion, Celadon, Vermilion, aqui, vamos, primeiro vamos recuperar nossos bichinhos né, é sempre bom se apagadetir, não que a gente não tenha confiança nos bichinhos né, mas, vamos pegar aqui, vamos para o Treticte, vamos lá, agora a gente tem que trovar com o professor daqui, alguma coisa aconteceu, Ah, peraí, temos que ir na Ilha 1, vamos ver o que a gente consegue fazer agora na Ilha 1, Eu não lembro se, não lembro se na verdade, a ordem certa dos Bagulhetti agora, Ah sim, tem uns Rockets, se eu não me engano, no meio do caminho, ah esse aqui é o Machoke, Machoke, eu vou tirar ele aqui, para não, para ganhar experiência de grátis, Vamos colocar o nosso Raichu na frente por enquanto, e o Vaporium está na mão ali, o Vaporium é o nome do Dragonair, o Dragonair vai pegando experiências, Os opponent, a galerinha, está tudo nível 30, a gente já está nos, nos níveis 50, vamos ver esse Versus Secret, Será que temos, não lembro se eu já tinha, aqui buscar lutas já estava, aí buscar lutas, pelo menos essa duplinha aqui a gente vai poder patrolar eles, Raichu e Primeape, já foi, E aí, já foi o segundo também, já era, vamos ganhando experiência e tudo mais, aqui ó, nessa Águas Thermais, a gente recupera nossos bichinhos, Então, nós estamos 100%, muito mais rápido que sendo Pokémon, tinha que ter um bagulhete desse aqui em toda, em toda a região, era muito mais fácil, A Tentacool vai para o saco, na verdade é muito mais para recuperar status e a perca de um ataque do que qualquer outra coisa, Nós temos que voltar para o armazém, as senhas são duas, a primeira é Golden, a segunda é Brulhesse, Ah, vamos tratar com os loucos aqui, para depois descobrir qual é a próxima série, Na verdade, gente, eu já, tenho aqui um Spoiler, né, de uma das etapas que a gente precisa, que nós vamos precisar, É da nossa Vioplum, a Vioplum, ela tem o Cut, e é um dos ataques que eu preciso para poder liberar uma Portinha, Então, chega aí, Sunflash, o Pokémon de terra também já não é mais problema com o Raichu, ele está muito roubado, Chega aí o segundo, aqui o Boone, rapazes, aqui o Boone parece uma menininha das caverninhas, Eita, ataquezinho hiper funcional contra a gente, vamos chamar a Poporium, Que eu quero no Dragonite de uma vez, para poder tirar o XP Share do Dragonite, E poder, de repente, botar em outro Pokémon, tipo o Primeape, ou algum outro que necessite mais, Que as vezes não consegue lutar tantas vezes, Slugma, Slugma não é da primeira geração, então, ah droga, não queria ter derrotado, eu usei o ataque errado, Geodude, provavelmente vai brotar mais algum Slugma no caminho, não é tão difícil de tretar com eles, Então, vamos torcer para a gente poder achar um, estou quebrando as pedrinhas, Eventualmente nessas pedras, brota, brota Gravelers, e Geodude também, mas eu preferi que fosse um Graveler, Um Golem, eita pô, vai para o Primeape, isso ai que eu usei um adversário ideal para o Primeape, Aqui tem que ir mais devagarinho, porque eu não posso empurrar essa pedra aqui, senão eu não consigo fazer essa volta, Vamos ver se eu dou sorte de tretar com alguém, olha ali, Slugma, muito bem, carai, não tem nada, o meu Raichu já foi pro saco, Nossa, eu tenho só 9 ultra bolas, eu não tenho nem muito recurso, eu vou tentar, eu vou reviver o meu Raichu, Só para usar a Onda Trovão, opa, e agora eu vou acertar, porque não é o Shockwave, Aí, capturamos Slugma, mais um na nossa Pokédex, eu tenho que cuidar, não posso me passar muito, Porque senão rapaz, eu acabo minhas Pokébolas, eu fico só com uma Master Ball na mão, e a Master Ball tem dono, Se chama Mewtwo, eu vou tentar dar uma tretada com o Mewtwo quando ele aparecer, mas a ideia é que eu possa capturar ele de prima, Ah, a Onda Trovão, agora sim, agora eu queria usar a Onda de Choque e usei o ataque errado, Achei um Rubi, aqui tem uma dica, deve estar em Braille, não me adianta muito, vamos subir aqui, Vamos pegar o outro caminho agora, a gente vê o que eu perdi, só vem Slugma, só vem, Slugma, Slugma não é nem muito bom para pegar nível mesmo, só para completar Pokédex, Ah, beleza, temos uma trilha ali de desvio, Raichu nível 52, muito bom Raichu, O ideal para a próxima liga, a gente está no mínimo, no mínimo nível 60 com a maioria dos Pokémons, A gente lançou pelo menos uns dois, três, a gente tem garantias, Ah, aqui não vai funcionar, garantias de um desenvolvimento pelo menos, Porque a próxima Elite dos 4 é bem mais roubada que a primeira, apesar de serem os mesmos né, Mas é que os Pokémon já tem um nível muito superior, tem até o Steelux no lugar do Onix do Bruno, É legal, eles fizeram um upgrade, vamos trocar esse Raichu, Comprar e-map de lugar, para ver se parar de apanhar de graça, Aí a Graveler, a Graveler é boa, quebra pedra, Ah, fala sério, eu perdi capturar você bicho marnito, Tá, vai conseguir, opa, outra Graveler, Da Trovan não vai funcionar né, Cara, eu vou tentar, uma Choke de repente não mata, porque ele, Ele é mesmo nível, aí boa, Aí, capsulamos uma Graveler, Eu não tenho, a Golem, muito provavelmente eu não vou ter, Que é o Golem, ele depende de troca, Tentacruel, Ah, eu tenho que cuidar meus propósitos muito, Tá muito roubado, vai Machoke, o Machoke é o mais fraco, Ele, ele ainda é o que dá uma chance de capturar, Não mata, não mata, não mata, aí boa, Outra bola, aí, Tentacruel capturado, olha aí, viu, conseguimos, Boas capturas, capturas inéditas, vou dar um salvado aqui para garantir, Aí, Vamos descendo, Vamos descendo, será que esse cara quer tratar de novo? Aí, vai tratar de novo, ó, só vem, loco, Agora vamos dar o quebrateiro aqui, o raio aqui, Essa foi o Descovador, Dragonair vai 55, Eu não lembro se é no 60 ou 58 que evolui, Dragonair para Dragonite, Aí, rapaz, 55, Dragonite, É bonitinho, não é o bicho, mas tá, já ajuda, Ajuda mais do que, haha, Ajuda mais do que a Dragonair, beleza, agora eu posso tirar, ó, A XP Share da Dragonite, E, vamos supor aqui, ó, vamos botar o Primeape para trás, Isso, vamos dar um item para o Primeape, Aqui, no caso, é o Repartirial de Experiência, beleza, E o Vaporeon vai para frente, Porque o Vaporeon, ele é bem bom, Ele dá conta do, disparar na web, Agora, o que que vai acontecer? Eu vou entregar aquele item, que é um rubi, Que é o professorzinho que tá lá, naquela manica, E ele vai precisar de, do, da Safira, Que é a Pedra Azul, Daí vai liberar os tickets para a gente ir, Pesquisar por aí nas outras ilhas, ó, Pirim, piririm, piririm, Tree Island, agora, o, Passa ali o ticket, agora não é mais 3, agora é 7, Eu não lembro certinho a ordem, Vamos na Ilha 4 para ver, Ó, o Garrett aqui, Pedirim para lá, tá, O Garrett tá aqui me incomodando, É o Green, na verdade, Aqui, era para ter alguma coisa, né, Não sei, Só sei que foi assim, Ah, vamos ver o que temos aqui, Vamos explorar, Poeira Estrela, Eu vou trocar uma Choke, Botar minha Vaio Plume no lugar, Vamos guardar lá, uma Choke, Nossa, nós mexemos bastante itens, Cadê o Vaio Plume, Vaio Plume, tá aqui em baixo, né, Aí, Vaio Plume no 24, Mas ela, é nosso Pokémon TM, Ó, tem uns itens, Bacaninhas para pegar por ali, eu acho, Vou mostrar aqui, a gente consegue explorar, Eu não lembro se tem alguma coisa, Muito mais nessa aí, Ah, tem uma caverninha de gelo, Aqui eu vou tretar com, O Wooper, Tá aqui rápido, acho que eu mato, né, Ele é nível 13, É muito fraquinho, Vou tentar só, Aí, era só isso que eu queria fazer nessa, Outra bola, Perfeito, o Wooper capturado, Olha aí, o Wooper, Que ele evolui, se não me engano, Quasire, Não lembro se eu tinha um nome, Ó, tem uma lojinha aqui, Será que eu consigo, Comprar umas Pokébolas, Nem que seja, A Super, A Ultra Bola também, Já me ajuda bastante, Aí, Ultra Bola, Não precisa tanto, Aí, 29, Já ajuda muito, Não tem perigo de eu gastar minha Ultra Bola, Aqui uma caverninha, Um sorvete gelado e saboroso, Ok, caverninha de gelo, Aqui, Ah, aqui eu pego Waterfall, Eu acho, Aqui eu tenho que tomar cuidado, Se eu pisar, vai passar, vai rachar, Quer dizer, ia rachar, Passou, rachou, Se eu passar de novo, Quebra, eu vou lá para baixo, Então, o que eu tenho que fazer, Eu tenho que passar, Fazer os caminhos, Para não, Tentar não repetir, Um quadradinho, Eventualmente, Lá em cima tem duas opções, Ou eu vou para um lado, Ou eu vou para o outro, Então, eu tenho que acertar, Qual o buraco certo, Que eu tenho que repetir, Eu não lembro, Realmente eu não lembro, Eu vou nesse aqui primeiro, Swinub, Swinub, Ele vira tipo, Um mamute, Peludo, E esse aqui, Eu acho que eu não consigo nem, Eu não consigo nem paralisar, Com o ataque do raio, Ah, resistência, Perfeito, É tudo que eu precisava, Ele fez um ataque, Que impede ele de morrer, Então ele ficou com um mundo de vida, Eu acho que era o outro caminho, Era o outro caminho, Agora eu vou tentar de novo, Eu não preciso repetir tudo ali, Eu só fiz aquele ali, É por causa da pokebola, Aí, Agora, Vamos tentar acertar, Ué? Vamos tentar, Ah tá, É aqui, Vamos tentar acertar a sequencia certa, Ou erro ali por cima, Ah não, É por cima, Aqui eu vou na escadinha, Eu tenho algumas opções, Acho para cair aqui, Não lembro se é na primeira, Ou na segunda, Vamos ver se é na primeira, A primeira eu pego a pokebola, Na segunda, Opa, Gol Bart, Ó, Você me mostra, Que meu apoio, Precisa realmente de muito nível, Porque o, O Gol Bart, Não é um adversário para ele, Era para ele ter vencido, Como ele estava confuso, Que eu tomando dano de graça, É, Pim, 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 Galera, Vamos ali pegar aquela, Porque bolinha, Ver se é algum item, Interessante, Sui Nub, Já foi para o saco, Ó, Resistência, Fica com um de vida, Isso aí, No final, Me ajudou, Para capturar, Aí, HM7, Waterfall, Olha só, Lá, Bora o Vapor, Pegar mais nível, Que tu é, Ah, Falando nisso, Já vamos ensinar, Waterfall, Também conhecido, Como Cachoeira, Para o nosso, Vapor, O Drogonet, Também é capaz, Mas acho que ele tem que ser um Vapor, Vou tirar, Se atar aqui rápido, Beleza, E vamos subir ali, Vê que que a gente tem, que pegar. Ah, o Seel, achei que era uma grande coisa, mas eu já tenho. Beleza, a gente foi do Escovador. Vamos subir a Cachoeira ali, viu? Caminhos novos nos aguarda. O Zubat ainda não é problema. A Golbat é. Ah, eu odeio esse raio de confusão. Ah, funcionou, né, malandro? O vapor não vai pro saco. Paciência. Todo mundo tendo só a chance de lutar. Ah, agora sim. Essa aqui é a Lorelei. Ela é da Elite dos 4. Ela tá tretando com o Rocket. Tem que ajudar ela. Como se ela precisasse realmente de ajuda da gente. Vamos lá, vamos enfrentando o Zubat e Golbat e tudo mais. Foi crítico, muito bom. A Lorelei dando um pau no outro. Aqui tá muito... achei que era muito... aqui não tem nada. não. É isso. A Lorelei lembra que me dá alguma coisa? Não lembro. Isso é terrível. Essas Ilhas, Piriri e Paralatá. Diyugong! Diyugong é a fórmula do Seel. É uma foca gigante. vamos usar a Onda Trovão. Vou botar o Vaio Plumar. Acho que o Vaio Plumar tem uma que não morra. Vamos absorver devagar. Ih, fui pro céu. O Dragonair, sei que tem um ataque que não morra? Ataque de asa. Ah, mardito, meu querido. Não deu certo. Vamos sair da caverna. Já fizemos tudo que a gente tinha pra fazer aqui. Ah, voltou o Diugong. Vamos usar o Onda Trovão. Vamos usar o Caval. Depende do Caval ele não morre. Boa. Cavando embaixo da água, mas tá bom. Tudo faz sentido. Ai. Ai, Diugong. Mais uma adição pra nossa Pokédex. Com um de água e gelo. Ele é bem bom. Mas eu não vou usar. Eu gosto do meu time. De repente eu use na Liga. Agora não tem porquê. Essa ilha aqui, a princípio já fizemos tudo que a gente tinha pra fazer. Vamos na Ilha 5. Ilha 5. Vamos dar uma explorada. Ah, aqui que é a caverna dos Rocket. Ó, temos um pescador de ilusões. aqui tem alguma trilha. Eu acho que eu enfrento uma galerinha. Não sei se são duas rotas. Não tem. Acho que são duas rotas, né. Deixa eu ver. Oh, o Woopip. O Woopip. Ele é um Pokémon também da segunda geração. Agora vai brotando alguns. Beleza. Capturamos a Woopip. Aqui fechado. Deve ter alguma coisa que preste pra cá que eu não lembro. Fique com isso. Como é que é? Felizmente você já tem 6. Ele quer me dar um Pokémon? Ah, meu Deus. Que Pokémon que ele vai me dar? Eu nem lembro. Vamos tretar com essa tia aqui. Daí eu vou ver que Pokémon que ele quer me dar. Hidrobomba não gosta. É muito ruim de acertar. É bem forte. Só que é muito ruim de acertar. Então não vale a pena trocar os que eu já tenho. A Meryl. Eu não lembro se é um Togepi. Deixa eu voltar. Eu não lembro se aqui tem esse Pokémon também. Porque eu acho que eu não passei lá e ainda não vou conseguir usar o Voar. Então vamos tretando devagarinho. Vamos voltar pro início da cidade. Temos um Pokémon pra ganhar. De graça a gente pega tudo aqui, né, pessoal? Vamos pagar outros 500. Mas é graça. De graça a gente façamos qualquer negócio. Mas é de vantagem, né? Vamos aqui. Vamos recuperar. Será que essa mina aqui me ajuda alguma coisa? Ó, vocês estão em uma missão para computar com os irmãos? Que incrível. Por favor diga-me se você pegar um Forte. Tá. Você queria me dar uma coisa? Não vai dar. Vamos guardar. Quem eu vou guardar agora? Vou guardar o Dragonite. No box 14. Vai esperar aí um pouquinho. Tu já vai ter tua chance de ser útil. Apretei com esse cara aqui. Vamos ver o que eu vou ganhar. Só falta ser mundiça. Quer ver? Ah, ser mundiça. Ah, tá. Que susto. Achei que era a forma evoluída do Voopip. Eu não sei se ela tem. Eu não lembro se ela tem a forma evoluída. Um ovo. Ah, é um ovo. Nem Pokémon é um ovo. Ah, fica aí. Vamos passear o Alvin. Vamos ver se a gente consegue chocar esse bicho. Acho brabo. Mas vamos tentar. Não sei se é por passos. Ou se é por fazer alguma missãozinha, alguma coisa. Nunca choca os ovos. Vamos tratar com as menininhas aqui, os pintores. Ó, o Smirgle. É um pintor. Eu não lembro se é da segunda ou da terceira geração. Mas ele é um pouquinho do tipo normal. Não me atrai os olhos. O Voopip deviu 48. Cruz. Vamos usar a cachoeira. Ó, Skiplon. Essa aqui deve ser a forma evoluída do Voopip. Semente de sanguessuga é malandro. Isso é de mim, não. 10 mil reais. 10 mil dinheirinhos. Smirgle foi pro saco. Tem bastante gente pra tretar aqui. Tudo no nível alto. Marripe, cara. Marripe é muito legal. Eu adoro Marripe. Charizard. Lança chamas. É Flaffy. Flaffy que é a forma antes da Unferos. Vem corredor. Atticate. Eita. Atticate. Pedioto. Cheguei e pedioto. Tem que tretar. Chai Elvis. Raymape nível 53 que aprendeu berro. Que berro, né? Ah, berraram tua casa. Mudes. Mais um Smirgle. Mais um berro. Pra eles, né? Não pra gente. Casa da Selfie. Tem ninguém em casa. Só que... Pra cá tem alguma... Opa, tem... Uma caverninha ali. Vamos explorar a caverninha. Poli. Poli. Adoro os polis. Tentacruel. Não. Tentacool. Agora sim é cruel. Só vem cruel. Para de me abraçar, rapaz. Vou morrer, né? Mori. Tem um raio show nas ideias desse tentacruel. Tem uma caverninha. Deve ser... Noooooo! Bugou tudo! Noooo! Mardição. Bugou geral. Então já sei que naquela caverninha é melhor não ir. Que droga Fica a dica Aqui embaixo O Dragonite está evoluindo Não é nenhuma novidade Que sacanagem Vou ter que fazer a caverninha de gelo de novo Na ilha 4 Vamos para a ilha 4 Fazer a caverninha de gelo de novo Beleza, peguei o ticket Que sacanagem Os bugs vão tudo Que eu capturei e subi Vou tudo Vamos dar Vou fazer o contrário Vou dar para o vapor O repartilhador de experiência Opa Ele é errado Ilha 4 Eu tretei com meu amigo Que sacanagem Tem que ir para a ilha de gelo de novo Caverninha de gelo Pior de tudo não é isso Pior de tudo é que eu já não lembro os caminhos certos Vou ter que descobrir de novo Vamos comprar outra bolas 41 outra bolas Porque o jrie Quero que eu quer Porque Gilgong Contra o brasile Para de dormir, rapaz. O Pokémon Dragão do Lance vai ajudar. Ah, mardito. Aí, tá muito roubado. Fica na outra bola. Aí, boa. Não quero dar pilha pro Dilgong. Vai ficar lá. Vamos lá. Ó, Swinub. Ah, Swinub. Não queria te matar. Vamos na manha. Vamos na trovão. Não funciona, né? Cavar. Aí, boa. Ah, droga. Não funcionou. O poder dele de não morrer. Tá, agora. Agora eu fiz exatamente a mesma coisa que eu fiz naquela hora. Mas agora eu já sei que esse aqui é para pegar a outra bola. Quer dizer, a outra bola não. Aquela pokebolinha. E esse aqui é para eu pegar esse item aqui, que é o HM7 Waterfall. Não vai ficar direto, né? Ah, ficou. Vamos recuperando alguns deles, sabe? Repara tudo. Vou nem tentar. Aí, Waterfall. Vamos ensinar o Waterfall para o nosso Vaporium. Deu Vaporium. Vamos tirar o ataque rápido. E vamos subir. Vamos subir. Aí, agora é só ajudar a Lorelei. E a gente consegue fazer essa partezinha aqui. E já sabemos, pessoal. Não é preta da caverna. Não é preta da caverna. E não buga tudo, caixa tudo. Não sei se tem outro bug. Até agora não tinha tido. E aí, beleza, criosa. Ajudamos a Lorelei. Implantamos seus rockets e tudo mais. Vamos dar um salvar, né? Para não ter perigo. Vamos, sim, voltar para a Ilha 5. Porque eu quero pegar aquele ovo. Tomara que aquela... Eu não lembro se aquela Ilha tem alguma coisa que preste. Oh, o Hooper voltou também. O Hooper. E já ficou também. Opa, todo mundo quer voltar. Todo mundo quer ser meu amiguinho. Ah, bueno. Vai para o seu Pokémon. Recupera. Vamos guardar... O Dragonite. Deixar um espacinho para pegar aquele ovo. Opa, não é aqui. Ilha 5. Eu acho que aquela Ilha não deve ser importante. Se for, eu estou ralado. Se eu não me engano, a parte dos Rockets é para esse lado. Deixa eu usar esse centro Pokémon. E daí, se eu quiser, eu posso voar direto para cá. O que a gente vai fazer? Vamos só recuperar a experiência perdida. O tempo a gente já perdeu. A frustração a gente já ganhou. A gente só vai recuperar o ovinho. E tretar com alguns aqui até chegar na caverna. Fiquei estático, sério. Ah, meu Deus. Está tretando demais, Sclefairy. Mais uma crachada. É. É, essa ilha A5 deve estar me tirando para bobo. Na verdade, o que eu acho que pode estar acontecendo é o meu acelerador. Mas, contudo, entretanto, porém, eu vou fazer mais uma tentativa. Já avisei que vai dar merda isso. Pelo menos vou tentar chegar nas partes que me interessam. Porque essa ilha A5 aqui, olha, se ela estiver do jeito que está me incomodando, vou ter que meio que abandonar ela. Ou é o emulador, ou é o jogo. Eu acho que a primeira crachada foi culpa do jogo. A segunda crachada eu acho que foi culpa do emulador. Mas vamos ver. Vamos fazer uma luta mais devagarinho. Só para a gente tirar dúvida. Ah, não consigo, rapaz. Quando o cara acostuma com o jogo rápido, tem que ser jogo rápido. Não pode demorar tanto. Aí, já era. Conseguimos. Vamos só tretar no caminho aqui. Eu vou dar um salvar. Aquela tretinha eu já vou dar um salvar. Para a gente não perder. Vamos ter que re-e-e-e-e-e-e-e-e fazer. Então vamos só enfrentar esses loucos aqui, sem entrar na caverninha. Aqui a gente vai tretar bastante com Smirgles. Pokémon Pintor. Quem não gosta de retrabalho, essa gameplay não é para vocês, pessoal. O que mais temos aqui é retrabalho. Aí vamos pegar bastante experiência com o Raichu e com o Vaporum, se precisar com os outros também. Aí uma RIP, eu vou dar uma chance para o Primeape. Uma coisa eu já saquei, tem uma bugagem de quando alguém usa, um desgraçado usa esse LightScreen e eu vou com o quebra-tela, é verdade, quer dizer, às vezes não. Então não vamos usar esse ataque combinado com esse outro, tá combinado amiguinho? Vamos tentar resolver tudo na pancadaria de um jeito mais bacana. Olha o Hidrobombo de novo aqui, é a terceira vez que eu não aprendo o Hidrobombo. Aí vamos tentar com essa menininha de novo, vamos meter um cavar na ideia de uma RIP, super efetivo. Eu não vou chamar o Primeape, vou chamar o Charizard, sabe aí? Primeape tá de castigo, contra Pokémon normal, senão vai brincar mais Primeape. Ah, moleque doido, quase ganhou esse Hidrobombo de outro saco. LightScreens estão proibidas. Ali tá aquela caverninha, então vamos usar o nosso Pokémon voador da casa. Olha lá rapaz, tem uma outra ilha ali. Ó, temos missões ali embaixo e ali, se não me engano que é os Rocket que me interessa. Mas contudo, entretanto, porém, vamos ficar na próxima gameplay que essa aqui já se estendeu por conta de bugagem. Espero que vocês tenham curtido. Muito obrigado que acompanhou até aqui pessoal, desculpa o mau jeito. Também apanhei hoje do emulador e da Hackroom, tudo é bugável, ainda mais na minha mão. Se inscreva no canal Braseiro, ajuda a chegar nos mil inscritos. Se inscreva na aula de história da web, ajuda a chegar nos 3 mil inscritos. E se inscreve aqui no canal do RetroGamesBR 3.0, ajuda a chegar nos 5 mil inscritos. Já falei demais e até a próxima. Tchau, tchau.